. 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 14 pessoas! Estão no centro a coletar? Não vou! Estão no centro a coletar? Não vou! Estão no centro a coletar? Não parece? Estão vendo as outras pessoas? Calma! Está dizendo que não vou fritar nem para! Está com essa questão! Você pensa que eu sou da vida! Não é! Você pensa que eu sou da vida! Não é! Você pensa que eu sou da vida! Eu tenho o que for preciso! Tenho educação! Em casa quero uma educação! Não, mas não fez fim! É a última semana! Não, mas não fez fim! É a última semana! Não, vou fritar aqui! É enfim! Isto basicamente responde à pergunta... O que é que se passou? É que isto basicamente responde à pergunta... E se uma sirene falasse? Exatamente! Era para isso! Obrigada! Ele é uma daquelas pessoas que falam sempre bons gritos! Portanto, toda conversa normal dele é o equivalente ao tom de uma pessoa que está a chamar alguém que mora no 8º andar! Está constantemente nisto! Quem vê o programa já reparou que o Larama tem um tom de voz que nem na escala de 0 a Júlia Pinheiro dá para medir! Dá para medir! Parte da escala! Para quem não o conhece, este senhor ganhou o Big Brother Angola! Ok! Ninguém viu! E ficou em segundo lugar no concurso de melhor buzina de camião de 2015! Olá! Um concurso cá em Angola! Eu acho bastante piada o concorrente angolano e até gostava de o acompanhar com mais atenção, só que é muito difícil de escutar! É um bocado! Porque o tom que o Larama usa para falar com alguém que está a um palmo dele é sensivelmente o mesmo tom que o Jorge Jesus usa para dar instruções ao Slimani quando ele está na baliza mais longe! Exatamente! Atenção que o Larama não é a única pessoa que fala assim Já vi outras! Sim senhor! Só que estavam no mercado a Ribeira a vender bezugos! O que é mais adequado! Por um lado é bem pensar por parte da TVI a ter o Larama! Porque foi buscar alguém que simultaneamente é um bom concorrente e um bom despertador para acordar os idosos no sofá! Pensei que era a Cristina Ferreira! Não! Ele consegue um bocadinho mais! Eu acho que ele é surto! Eu acho que ele é surto! Que fé da manhã! RFM! RFM!